Música A piada é a seguinte, um ateu chega para um cara um pouco mais religioso e pergunta para ele Você crê mesmo numa força superior que acompanha nossas vidas e observa cada movimento nosso? E ele responde, o que você acha? É claro, sou casado com ela Boa piada do Edgar, mas vamos para as mensagens de vida Eu quero contar para vocês um caso de uma senhora de idade Uma senhorinha de idade, bem idosa Ela sempre estava feliz, ela sempre estava sorridente Ela sempre estava animada e queriam saber o segredo dela Qual que é o segredo para ela estar sempre feliz? Qual que é o segredo para ela estar sempre sorrindo e de bem com a vida? E perguntaram para ela e ela decidiu revelar Depois de muito tempo, ela disse, eu vou revelar o meu segredo Todos ficaram em silêncio para escutar qual que é o segredo da felicidade daquela senhora E ela olha para eles e fala, ops, esqueci Como pode? Não, não, ela falou O meu segredo é esse Eu sei esquecer Na vida, se você quer ser feliz, você precisa aprender a esquecer algumas coisas Você tem que lembrar do que é importante, óbvio Mas é necessário aprender a esquecer É necessário aprender a ignorar o que precisa ser esquecido e ignorado Assim como nós limpamos o nosso carro Assim como nós limpamos a nossa casa O nosso corpo De vez em quando tomamos banho, é necessário O nosso jardim Também nós limpamos, não deixamos entrar lixo no nosso jardim É necessário também uma limpeza da nossa mente Uma limpeza da nossa cabeça Por que não? Imagine que a sua cabeça é igual o seu jardim Você não vai deixar entrar lixo lá E quando ele entra, você vai tirar ele de lá imediatamente Assim nós temos que fazer com a nossa mente e com a nossa cabeça Nós precisamos purificar os nossos pensamentos Nós precisamos limpá-los E nós precisamos focar em soluções Vamos analisar dois casos Primeiro caso, uma mãe que acorda de manhã Feliz, empolgada Ela quer ser a melhor mãe do mundo naquele dia Ela quer dar o seu melhor Ela quer ser uma super mãe Mas no decorrer do dia As crianças acabam não obedecendo Chegam da escola, não querem comer, não querem tomar banho Não querem ir dormir Ela fica nervosa, ela explode de raiva E ela desconta nos seus filhos Ela acaba falando para eles coisas pesadas Palavras duras E de noite, quando ela coloca eles para dormir Ela se sente arrependida Ela fica com remorso Ela olha para eles e diz Que filhos lindos e fofinhos que eu tenho Eu não fui correta com eles Não devia ter falado tudo aquilo para eles Esse é o primeiro caso Segundo caso, um funcionário Um funcionário que quer receber um aumento Todos os seus amigos e todos os seus colegas de trabalho Já receberam um aumento, uma promoção Ele está esperando a dele, que não chega E agora com a pandemia As empresas estão reduzindo os gastos Agora com a pandemia As empresas estão com as receitas menores Agora com a pandemia As empresas estão demitindo em massa E ele está inseguro Além de não ter recebido sua promoção Além de não ter recebido seu aumento Ele está preocupado Será que valorizam o meu trabalho? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser mandado embora? E ele não para de pensar nisso Com medo de ser demitido Casos como esses Que citamos Da mãe Que desconta Sua raiva nos seus filhos Do funcionário Com medo de ser demitido E Com a sensação de que seu trabalho Não está sendo valorizado Casos como esses São comuns E essas preocupações E problemas São a rotina diária De boa parte das pessoas A pergunta é Como podemos se afastar Desses problemas? Uma pequena introdução Eu quero trazer uma passagem da Torá Que vai nos ajudar A abrir a nossa mente E trazer as respostas corretas Para essa dúvida que foi levantada A Torá ela diz em Parashat Mishpatim Vou ler para vocês em hebraico E o baterista da Nait Vai traduzir para o português Essas são as leis Que você colocará Adiante deles Quando você comprar Um escravo hebreu Que escravo é esse? Seis anos Esse escravo vai servir O seu patrão E no sétimo ano Você tem que libertá-lo Que escravo é esse? Que a Torá Colocou como a primeira lei Das leis de Parashat Mishpatim Então prestem atenção Quando alguém roubava E não tinha dinheiro Para pagar Ele era julgado E em vez de ser levado Para o presídio Em vez de ir para a cadeia Onde ele ia encontrar lá Outros marginais Ele ia sair de lá Pior do que ele entrou Porque ele ia aprender lá Outras técnicas Ele ia aprender lá Outras estratégias Ele ia fazer contatos A Torá não quer que ele Saia pior do que ele entrou A Torá é um livro De oraá De orientação A Torá quer Mostrar para ele O caminho correto Então ele trabalhava O tempo proporcional Para poder pagar Aquele prejuízo Que ele causou Para quem ele roubou Na casa de uma família Essas famílias Eram escolhidas a dedo Eram famílias educadoras Eram famílias Dispostas a abraçá-lo E lá dentro daquele lar Ele ia aprender moral Ele ia aprender a ética Ele ia aprender Midot tovot Ele ia aprender boas virtudes Só que é interessante notar Que o máximo que ele pode ser escravo É sete anos Depois de sete anos Obrigatoriamente O seu patrão precisa libertá-lo Ele precisa voltar para a sociedade Ele não pode ficar lá dentro Sendo escravo para sempre Pela lei da Torá Se ele quer Existe um procedimento Mas não é o ideal Sete anos no máximo Por que ele não pode ficar lá? Prestem atenção Na mensagem Que existe por detrás Dessa passagem da Torá Meus queridos amigos A Torá Ela quer deixar claro Para todos vocês A grande lição É que você Não é um escravo Você não pode ser escravo Dos seus pensamentos Você não pode ser escravo Das suas vontades Você não é um escravo Você é uma pessoa Um ser humano E você tem que se libertar De tudo isso Que te faz mal E que por alguma razão Você se acomodou E você se acostumou Com esse cenário prejudicial A maior prova para isso É que se existe A possibilidade Do escravo querer Continuar lá Sendo escravo para sempre É que o ser humano Ele está correndo perigo Ele pode se acostumar Facilmente Com algo que lhe faz mal E ele sabe Que aquilo é maligno Um escravo Não tem vontade própria Um escravo Não pode deixar De ser aquilo que ele é Ele não pode ir além Daquilo Ele está praticamente Fechado Numa bolha Isso mostra Que o perigo De se acostumar Com coisas negativas É uma vulnerabilidade Da humanidade Recentemente Eu li um artigo Onde os presos Não queriam sair do presídio Chegou o momento A pena foi cumprida Eles podiam sair Voltar para casa E eles não queriam sair Por que não? Porque eles se acostumaram Lá tinha comida Lá tinha roupa lavada Lá tinha o futebolzinho Do presídio Ou seja Eles se acostumaram Com aquilo Ele sabe No fundo do coração dele Que aquilo não é vida Ele sabe No fundo do coração dele Que o ideal Ok É mais trabalhoso Mas é algo Que vai gerar Frutos promissores Para sua vida Como pai de família Para sua vida Como profissional Mas eles Se acostumaram Não queriam sair da prisão Conversei com um aluno Esses dias Falei para ele Quando é que você vai casar? Ele falou Já tenho a data Falei quando? 2050 Ele me respondeu Ou seja Se nós não arregaçarmos as nossas mangas E tomarmos as providências Para limpar o nosso jardim Nós corremos o risco De se transformarmos em escravos Dessas situações Que nós sabemos Sim, nós sabemos que elas são malignas Que elas são prejudiciais Que elas não vão nos levar a lugar nenhum Mas é mais cômodo É mais confortável E às vezes você acha que você não tem força Para superar Assim como um escravo Só pode continuar sendo escravo Se ele decidiu Porque pelas leis da Torá No sétimo ano Obrigatoriamente Ele precisava ser libertado A única pessoa que pode te deixar na escravidão Para sempre É você mesmo É incrível Como alguém pode querer ser escravo Para o resto da vida Mas se a Torá citou essa possibilidade Sinal que existe essa vulnerabilidade dentro da humanidade Sabe por quê? Porque ele parou de acreditar Que ele possa ter um futuro melhor Ele parou de acreditar Ele se acostumou com uma nuvem de problemas E desistiu de focar Em achar soluções E se afastar desses problemas Eu não quero que você despreze o que aconteceu Cada um tem os seus problemas Cada um tem os seus testes diários Mas eu só quero que você se afaste deles Não foque apenas neles Não fique igual aquela mãe Se remoendo e se arrependendo E naquele círculo vicioso Sempre descontando nos seus filhos Não fique igual aquele funcionário Que não consegue pensar em outra coisa A não ser o medo de ser demitido Nós precisamos dar meia volta E se afastar de tudo isso E existem quatro coisas Que nos impedem De dar essa meia volta De deixar nossa mente livre Dessa tensão Para que a gente possa olhar além desse nosso quadrado Como é que sabemos Se estamos demasiadamente ocupados com um problema Como é que dá para saber isso? Quando chegamos no ponto que perdemos o orgulho próprio Quando chegamos no momento Onde nos sentimos desvalorizados E não estamos mais de bem com nós mesmos Tudo isso é um sinal Que ficamos muito tempo em um cenário ruim Em um cenário que nos contaminou E existem quatro coisas E essas quatro coisas que nos impedem De dar essa meia volta tão importante na nossa vida Eu vou revelar para vocês agora Número um Não generalize As pessoas têm o costume de generalizar Se você generalizar Que não é um bom pai Eu não sou um bom pai e acabou Eu não sou uma boa mãe Eu não sou um bom funcionário Você está generalizando a situação Você se rotula Você se coloca como um lixo Você nunca vai mudar Você generalizou Não vou mudar Eu sou assim e acabou Ou eu sou perfeito Eu sou o bom E eles que estão errados E eu não vou mudar Porque eu estou correto Se você generalizar a situação Nada vai mudar Na sua vida E você não vai conseguir dar essa meia volta Tão importante Rumo às soluções O segundo motivo é o ego O ego significa que você acha Que o seu problema é diferente O seu problema é o mais grave De todos os outros problemas Que já existiram Na história da humanidade O ego significa Que você se coloca como O maior de todos os coitados O ego passa essa impressão Para os outros Você se coloca como um coitadinho Eu te entendo Mas isso não vai mudar E não vai te ajudar A dar a meia volta E se afastar dos problemas Número 3 O medo O medo Que essa situação Jamais irá terminar O medo Que essa situação Vai durar para sempre Quando a pessoa perde as esperanças E a dor se transforma em sofrimento O medo De que dias melhores não virão Irá lhe prejudicar E irá lhe atrapalhar E muito Porque nós sabemos Que tudo o que acontece conosco Existe um motivo Um propósito positivo por detrás E é aquele momento da dificuldade Que estão nos testando É naquele momento da dificuldade Que você tem que enxergar Com lentes de fé É naquele momento da dificuldade Que você tem que perder o medo Continuar seguindo em frente Com muita força E com muita fé no coração Então o medo Vai te impedir De progredir Não importa no nosso caso De dar a meia volta E se afastar dos problemas Mas o medo é prejudicial Sempre E número 4 O orgulho O orgulho Ele vai te atrapalhar Porque o orgulho Vai lhe dar a sensação Que você já fez o máximo Que você podia E que você já fez até além Do que deveria fazer E que se eles não estão dispostos Então eles estão errados E não você O orgulho vai lhe dar a sensação De que se as pessoas Não aprenderem a me respeitar Se as pessoas não aprenderem A me aceitar Sinal que eles são o problema E não eu A partir do momento Que eu me excluo Da responsabilidade Eu me excluo Do cenário totalmente Não há chance nenhuma De conseguir dar a volta E se libertar Daquela situação Depende de você Dar a meia volta E mudar O foco Tem que existir Mas nas soluções E não nos problemas Você não pode se preocupar 24 horas por dia Você tem que separar Uma horinha Uma hora e meia por dia Para se preocupar O resto do dia Em buscar soluções E lembre-se Que você não é um escravo E lembre-se Que se você quer continuar Sendo escravo Isso é uma opção sua E somente sua Pare de reclamar Quem mais reclama Menos faz Dê a volta Se afaste dos problemas Limpe a sua mente Limpe a sua cabeça Dessa forma eu tenho certeza Que a libertação pessoal Vai tomar conta Do seu dia a dia E você vai se sentir Muito melhor Melhor do que nunca 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 Melhor do que nunca